Tem gente que perturba a sua vida só porque você quer andar no caminho do bem. Às vezes a gente aqui da terra, às vezes a gente do inferno, demônio, ele quer atrapalhar que nós andemos de acordo com Deus. Como enfrentar situações como essa? A liturgia de hoje vai nos falar a esse respeito. Situações de perseguição foram previstas, profetizadas pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós vemos no Evangelho de hoje. Ele dizendo, cuidado com os homens porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Só o fato de seguir Nosso Senhor tem isso como consequência. Não tem jeito. Quando a gente abraça o caminho do bem, a gente vai ser perseguido. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo profere uma sentença para aqueles que passam por situações como essa. Ele diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem passa por perseguições, por perturbações, pelo fato de estar no caminho do bem, e persevera, vai ser salvo. É o que aconteceu com Santo Estevão hoje em dia de Santo Estevão. E a primeira leitura nos Atos dos Apóstolos nos fala a respeito do martírio dele. E Ele chega a vislumbrar aqui na terra já a alegria que Ele terá no céu, pelo fato de ter perseverado até o fim. Coisas como essa muitas vezes acontecem conosco também com maior ou menor gravidade. Fato é que, abraçando o caminho do bem, virão perturbações para que nós não nos mantenhamos aí no caminho do bem. Como fazer? Perseverar. Considerar com naturalidade, considerar como um traço de união a mais com Nosso Senhor Jesus Cristo, com os santos que estão no céu. Simplesmente perceber, tratar-se isso só de um sinal a mais de que nós estamos de fato no caminho do bem. É o que a liturgia de hoje nos ensina na festa de Santo Estevão. Peçamos a Ele, peçamos ao Nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele ninguém foi tão perseguido, a graça de amar esse tipo de perseguição, sabendo que ela provém dos designos de Deus e elas nos confirmam no caminho do bem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho